Música Oi meus amores, tudo bom? O vídeo de hoje é desta maquiagem super linda com tons opacos, boca nude, de cílios postiços e delineador. O vídeo de hoje é essa maquiagem maravilhosamente nude, cara de rica. E nesse tutorial, gente, por incrível que pareça, esses olhos foram feitos com a paletinha mate de amor. Resolvi trazer, gente, mais uma vez ela, pra dar mais uma chance pra ela. Muita gente conheceu o meu canal, conheceu o Instagram, pela foto que eu postei da paleta e da maquiagem. Muita gente falou, nossa, você tem uma... Olha, você é boa do pincel, viu? Porque eu comprei essa paleta, não consegui usar. Fulano falou que é ruim, ciclano falou que é ruim, é horrível isso. Eu fiz a resenha dela também, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida dessa paleta, é só vocês entrarem no vídeo, que eu vou deixar linkado aqui embaixo e aparecendo aqui, pra ver a resenha dela. Mas hoje eu fiz a maquiagem com os tons marrons, porque eu não tinha usado o tom marrom, eu tinha usado o tom mais roxinho, mais rosadinho. E deu super certo, gente. Eu acho que essa paleta, você tem que aprender a trabalhar com ela. É claro que uma, duas sombras não tem jeito, gente. Por exemplo, a preta. O preto, comecei a esfarelar demais, eu desisti, usei a preta que eu uso mesmo. Mas eu mostrei tudo isso ao longo do vídeo pra vocês, tá? Meus amores, espero muito que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostaram, já dá um like, já se inscreva no canal se não é inscrito, me sigam nas redes sociais e aproveitem o vídeo. Um beijo e até mais! Então vamos começar, meninas. Na maquiagem passada, com essa mesma paletinha, eu tinha feito com os tons mais arroxeados, roxos, sei lá como fala. Então hoje eu vim trazer com os tons marrons pra vocês terem uma noção. Gente, a sombra preta que eu fiz abaixo dos olhos, eu não consegui usar essa aqui, tá? Essa pretinha aqui, ó. Não consegui usar ela, eu usei a que eu já tinha. E mesmo assim, utilizando os marrons embaixo, eu ainda não consegui deixar marrom. Assim, o olho eu consegui fazer legal. Agora a parte de baixo, vocês estão vendo que não ficou marrom, ficou cinza. Eu apliquei o corretivo em toda a minha pálpebra. E a primeira cor que eu vou usar é essa 04, ó. Gente, desculpa o esmalte, tá? Desculpa, vai. Desculpa o esmalte. Olha a situação do esmalte da pessoa. Desculpa, tá? Me perdoa. A primeira sombra é a 04, né? Que é um marronzinho meio... Bem clarinho, que quase não dá pra ver na pálpebra, mas já faz o nosso fundo. Eu venho fazendo o meu côncavo e já cobrindo toda a pálpebra, tá? Porque como esse olho é todo marrom, então não tem importância invadir aqui o cantinho interno. Assim, eu já vou selando o corretivo pra outra sombra vir e já não marcar. Vou pegar um pincelzinho mais chatinho assim e pegar a cor número 12, que é essa aqui, pra gente fazer a iluminação abaixo da sobrancelha. Agora, gente, eu vou vir com o pincel de depósito, que ele é mais gordinho assim, e vou pegar a sombra 03, que é essa aqui, ó. Do lado da 04. Vou pegar e vou depositar em toda a minha pálpebra móvel. E pode depositar bastante, porque essa paletinha, gente, ela... Quando você vai esfumar, você esfuma e ela sai tudo. Então, aplica, aplica, aplica mais um pouquinho, aplica bem em todo cantinho. Depois volta com aquele pincel da primeira sombra, sem nada do pincel mesmo, só nas bordinhas, com cuidadinho, você vem tirando um pouquinho da marcação. Pra dar uma esfumadinha bem de leve, ó, vocês veem que já sai, e isso acaba saindo sombra junto, então pega e deposita mais um pouquinho. Depois que você depositar bem, você vem em batidinhas bem levinhas e vai arrastando um pouquinho com a própria pálpebra fixa. E assim, você volta com o pincel de esfumar, aquele mais clarinho, sem nada, e só tirando aquela marcaçãozinha. Ó, o nosso olho marrom esfumado é isso, gente. É, agora a gente vai fazer o delineado de gatinho, que eu gosto, e vocês sabem que eu uso o da Eudora, que tá até... Ó, já até saiu o nome, mas eu uso sempre esse. Vou fazer um delineado simples, que é o que vai dar o tchan nessa maquiagem. Quem me pergunta como eu faço o delineado, gente, olha... Segura na mão de Deus e vai. Vai firme e forte que você consegue, gente. Eu nunca na minha vida consegui fazer um delineado. Piorou um delineado grosso como esse. Gente, como eu não sujei aqui, eu já vou aplicar o corretivo aqui na minha olheira. Já faço a olheira e já faço abaixo pra ela receber a sombra. Agora eu vou aplicar os cílios postiços e já volto pra fazer a parte de baixo dos olhos com vocês. Eu vou aplicar o clausinho ou o delineador em gel que vocês tiverem na linha d'água. Só dá uma sujadinha, ó, embaixo. Porque a gente vai selar isso aqui com a sombra. Isso aqui pra usar à noite, gente, é uma ótima dica, entendeu? No lugar do lápis você usa o delineador em gel. Porque daí, minha filha, não sai nem com... Nem com água, viu? Se prepara, só demaquilante bifado. Bom, gente, já apliquei o batom, já fiz a pele super rápida. E o batom que eu estou usando hoje é o da Jasmine, da Paula pra Feminice. Gente, olha que amorzinho de batom. Eu acho que super combinou com os tons dos olhos, apesar de não ter dado muito certo essa parte de baixo, que eu estou inconformada. Lindo. A pele ficou impecável, que já também gravei vídeo dessa pele pra vocês. E logo mais vai ter aqui no canal, tá? Então fiquem ligadinhas que eu falei sobre contornos. E sobre contorno seco e sobre contorno molhado. Como aplicar e uma dica do que usar, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil as dicas. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo. Sigam lá nas redes sociais, eu vou deixar aqui aparecendo. Qualquer dúvida, gente, é só me chamar aqui, é só me gritar que eu venho responder todo mundo. Então é isso, um beijo e até o próximo! Tchau, tchau!